O que está a combater o teu casamento não é o diabo, é o teu caráter. O que está a combater a tua vida profissional não é o diabo, é o teu caráter. O que te rouba alegria e paz não é o diabo, é o teu caráter. O que está a limitar a ti para não chegares ao teu destino não é o diabo, é o teu caráter. Por que eu digo não é o diabo? O diabo pode fazer parte quando ele se aproveita da fragilidade do seu caráter. Judas, a Bíblia diz que Judas era um dos doze discípulos de Jesus. Jesus disse, dos que estão aqui comigo alguém vai me trair. Não estava decidido que seria Judas o traidor. Não estava escrito que seria Judas. Claro que quando os escritores como Lucas, Mateus, Narão disse, Lucas, Amparo disse, Judas Cariote que o iria trair. Mas ele está a narrar um evento que já aconteceu. Então ele já tinha ouvido, tinha tido o registro de que Judas já tinha traído Jesus. Quando ele escreveu o texto. Mas não estava escrito que Judas, esse homem Judas, é que seria o traidor. Por isso que Satanás, sendo ignorante, profeticamente, porque ele não vê o futuro. Apenas ele vê o futuro através do que dizemos ou do que Deus disse. O que ele fez? Ele procurou atacar Pedro. Até foi ter com Deus. Ele pediu a Pedro Jesus e disse, Simão, Simão, Seranás, pediu-te para te peneirar como trigo. Mas eu o reputo. Notou? Na minha Seranás, o traidor devia ser Pedro. Mas o caráter de Pedro não era compatível com a tentação do diabo. Então, o diabo foi sondando dos doze. Quem teria o caráter? Então, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Como é que ele entrou em Judas? A Bíblia narra que Judas vinha roubando das ofertas. Judas vinha não sendo fiel a Jesus. Então, o amor exacerbado que tinha pelo dinheiro, fez-lo cair pelo dinheiro. Por isso que trouxeram trinta moedas de prato. Ele perdeu a salvação, se esqueceu de quem não tinha liberto, se esqueceu do seu mestre, só por causa do dinheiro. Foi por causa do seu caráter. O dinheiro não era o pecado, era a ambição dele que era o pecado. Então, Tiago respondeu e disse, Ninguém que quando for tentado diga de Deus o seu tentado. Porque Deus não tenta ninguém. Ele disse, cada um é tentado quando atraído e engordado. Isto é, enganado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo. Pela sua ambição. Significa que é a ambição do homem que atrai a tentação. Que atrai o diabo. Então, se esse homem ficará protegido e será próspero, ele vai precisar de ter bom caráter. Não há nada nesta vida que você terá casamento, negócio, emprego. Não há nada neste mundo que você terá, se não tiver bom caráter. Ainda ontem li uma notícia. O primeiro ministro de Portugal foi citado num caso de corrupção. Só de ser citado, não acusado ainda formalmente, só de ser citado, ele pediu demissão. Porque o caráter... Ele disse, não, eu não quero manchar o meu nome publicamente. Você não percebeu a importância do caráter na vida? É muito importante. Como é que o mandato que não terminou, ele acaba de... Como é que agora é interrompido? Vocês vão perceber, muitos de vocês não compreendem porque Deus diz que tem que vir à igreja, tem que ouvir a palavra. Por isso que, uma das maiores orientações que Deus deu a Josué, foi esta. Josué 1.8 Não se aparte da tua boca o livro desta ali. Antes, medita nele de dia e de noite, para que faças conforme o meu servo, honore... Ah, Moisés. Para que faças conforme o meu servo, Moisés, disse. Não lhe desvijos nem à direita, nem à esquerda. Não se aparte da tua boca o livro desta ali. Mas todo mundo, vocês nem tem o livro. Nunca serás transformado sem a palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta ali. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Por quê? Por quê? Então, farás, não eu Deus, tu, farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Outra versão diz, e terás bom sucesso. Quer dizer, você, você é que participa do seu sucesso. Diz, então, não Deus, diz, então, você fará. Diz, então, tu farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Tu farás. Não, quando a palavra de Deus se instala em ti, e transforma-te, então, a tua trans... Diz uma coisa. Ah, Adassa. Ok, vocês conhecem ela pelo nome de Esther. Adassa. O que que qualificou ela para ser esposa do rei? Qual foi o grau acadêmico que ela tinha? Qual foi o nível de formação que ela teve academicamente? Nenhum. Apenas tinha o bom caráter. Só isso. É por isso que há pessoas que podem ter estudado muito e recebem pouco em relação a quem não estudou. Aliás, até podem estar trabalhando para quem nem estudou. Alguns pastores vieram aqui. Aposto em parte a unção. O que você vai fazer com este poder se você não está transformado? Você vai ser um perigo público. Uma ameaça pública. Character. Eram queridas. Essas longas horas que eu ficava aqui ensinando a vocês, esse eu tinha um objetivo. Permitir que Deus trabalhe. se você não muda, nada vai mudar. Nada. Eu estou dizendo. Você pode tirar sua mulher, vai trocar. Pode tirar seu homem, vai trocar. Pode tirar seu emprego, vai trocar. Pode tirar de curso. Não vai mudar. Até você mudar, nada vai mudar permanentemente. Por isso, a importância do caráter. Character. Hoje, nós temos um depth grave de homens e mulheres de caráter. Pessoas de caráter que preservam a sua integridade acima da gratificação temporária, imediata. é o que fez José fugir da esposa de Porto Faro. Não queria gratificar o seu corpo sexualmente naquele momento. Por isso que ele foi dado, quando já era primeiro-ministro, uma mulher. Deus sempre honra o teu caráter. Amém.